Hello, terceiro ano! Hello, classe! Are you good? Yes? Great! Look outside, terceiro ano. How is the weather today? Is it sunny? Is it rainy? Cloudy? Or snowy? How is the weather today? Come on, repeat! Today is... Awesome! Very good, class! Great! Terceiro ano. Today, we are going to learn about sharing. Miss Carol, sharing? Sharing. What's this? Look! This is Astrogilda. Yes! Come on! Say hello, Astrogilda! And this is Bogossildo. Hello, Bogossildo! Yes! And look! These are stars! Can you repeat? Stars! How many stars are there? One, two, three, four, five, six! Look at me! Six stars! Yes? Now, let's share. How many stars to Astrogilda? And how many stars to Bogossildo? Hmm! Let's share. I have six stars. One, two. Two people. How many stars to the girl? Look! Three here and three here. This is sharing. Dividindo. Yes? Ha-ha! Now, terceiro ano. Please, open your book. Page 40. Look! Sharing. Sharing. Dividindo. Hmm! Share equally. Vamos dividir igualmente. Complete the sentence. E completar as frases. Look! Bees. Abelhas. Flowers. Flores. Twelve bees. Doze abelhas. Doze abelhas. Shared between three flowers. Elas se dividiram entre as três flores. Hmm! Quantas abelhas ficou em cada flor? Now, here we have candles. Velas. And cakes. Bolos. Six candles. Seis velas. Shared between two cakes. Essas seis velas foram divididas em dois cakes. Dois bolos. Quantas velas ficou em cada bolo? Number two. Share equally. Vamos dividir igualmente. Ó, leaves são as folhas. Snail. O caracol. How many leaves for each snail? Quantas folhas para cada caracol? Yes? This is the third one. Our mission today. Ok? Bye! Oi! Tudo bem, família? Tudo certo com vocês? Na nossa aula de hoje, começamos revisando o weather. O clima. Relembramos sunny, que é ensolarado. Rainy, chuvoso. Cloudy, nobado. Snowy, que é quando está nevando. Perguntei para eles como estava o clima hoje. Depois falei para eles que iríamos aprender sobre sharing, que é dividir. Desenhei uma menina e um menino e seis estrelas no céu. E quanto? Para cada um. Quantas estrelas para cada um deles? Dividimos isso aqui e ficou três para cada. This is share. Dividir. Que é sobre isso a nossa missão de hoje. Na página 40 do nosso livro B, os alunos vão dividir igualmente. Ok? Qualquer dúvida, gente, é só entrar em contato. Bye!